Olá, bom domingo, bom dia do Senhor, na grande certeza, Ele está vivo, Ele ressuscitou e ressuscitou para nos abençoar. Hoje no Evangelho, Jesus vai revelar para nós o que é que significa realmente seguir a Ele e encontrar o caminho que leva ao coração de Deus. Obrigado a você que está se inscrevendo no canal TV Encontro com Cristo no YouTube. Inscreva-se, clique no sininho, ajude o padre Alberto a aumentar o alcance da pregação do Evangelho para que mais e mais pessoas fiquem realmente cheias do Espírito Santo. E obrigado também a você que está formando grupos para você aumentar também o compartilhamento do Evangelho do dia. Peçamos o Espírito Santo, Pai de amor, Pai de poder, nós nos colocamos na tua santa presença e pedimos o auxílio do Espírito Santo para que esta palavra se torne para nós palavra de vida, palavra de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 16, versículos de 21 a 27. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus, não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então recompensará a cada um, segundo as suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que nós acabamos de ouvir é forte. É um evangelho abençoador. E por quê? Porque nos apresenta um momento decisivo na vida de Jesus Jesus revela a eles que ele devia ir a Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades religiosas e ser morto. E ressuscitar ao terceiro dia. Esta revelação choca os discípulos. Até aí, haviam testemunhado as curas, libertações, milagres de Jesus, os seus ensinamentos. Porém, ainda não haviam compreendido plenamente a sua missão. E quantas vezes nós também não compreendemos totalmente o que é que significa ser cristão, o que é que significa ser católico. Imaginamos que é simplesmente uma questão de eu ir à igreja. Ir à igreja é uma consequência. Mas para que eu vou à igreja? E o que é que acontece depois que eu saio da igreja? E este evangelho vai justamente mostrar que nós temos que nos tornar cristãos maduros, cristãos comprometidos, cristãos que realmente têm a Jesus Cristo entronizado em seu coração. Quando Pedro se escandalizou com as palavras de Jesus, que ele ia morrer e ressuscitar, Jesus usa palavras fortes e diz a ele, Pedro, Para trás de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo, porque não tens em mente as coisas de Deus, mas dos homens. Pedro, com certeza, estava bem intencionado. Não queria que Jesus sofresse, mas Jesus estava ensinando que a salvação passaria pela sua paixão, morte e ressurreição. Jesus lembra a Pedro e aos discípulos que seguir a ele envolve negar a si mesmo e tomar a cruz. O evangelho tem alguns ensinamentos chaves. Primeiro, o chamado ao discipulado. Jesus nos chama a segui-lo e isso envolve compromisso, isto é, colocar Deus e o seu reino realmente em primeiro lugar. Segundo, o significado da cruz. A cruz não é simplesmente um símbolo de sofrimento, mas de salvação. Aprendemos que a entrega a Deus é o caminho para a verdadeira vida e liberdade. Terceiro, a diferença da visão humana e a divina. Assim como Pedro teve dificuldade em compreender a vontade de Deus, muitas vezes, nós queremos que seja feita a nossa vontade. Nós queremos justamente, às vezes, até uma religião mais fácil, sem muito comprometimento. Quarto, a importância da ressurreição. A mensagem de Jesus não acaba, não termina com a sua morte na cruz, mas com a ressurreição. Porque ao ressuscitar, ele justamente nos mostra o que significa com ele morrer e nascer de novo para uma nova vida. Estar em Cristo significa transformar-se em uma nova criatura. E aí, então, nós entendemos que Deus é mais poderoso que qualquer problema que nós possamos enfrentar. Esta passagem, este evangelho, nos desafia a realmente seguir Jesus com alegria, com o coração e também com dedicação. Deus maravilhoso, cobre-nos com a força e a bênção desta palavra. Torna-nos verdadeiros discípulos. Ó Pai, verdadeiros filhos e filhas, cheios do Espírito Santo, para com alegria testemunhar o teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra falou ao seu coração? Compartilhe, deixe um comentário. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!